oi gente tudo bem com vocês hoje estou aqui para acabar mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo de eu criando a gente não sei como é que fala em inglês mas em português é camiseta aqui no roblox gente eu vou colocar uns preços de roblox nessa camiseta e se vocês querem ver esse vídeo e se inscreve no canal e ative o sininho e bora lá onde que a gente onde que é mesmo que cria em criar gente é criar é criar será no computador é criar a ensinar esculpe tá é rolox estúdio eu preciso que o roblox estúdio gente é sério que eu não vou poder criar ó poxa a gente desculpa gente não vai dar para criar mas eu quero ver um negócio aqui gente que eu encontrei esse negócio aqui que chama assinatura eu vou ver que a assinatura é essa ó gente aqui ó assinatura que é assinatura mesmo a gente será que é que 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 roblox premium nossa nossa só tem 4.000 contabuos por mês mas é para o 4.99 dólares por mês a gente não vai dar para comprar não vai dar para comprar não vai dar para criar ah que pena a gente eu ia criar mas então bora jogar um joguinho né já que não vai dar para criar bora no adopt me gente ah não sei se o caso não tá afim não, adopt me aqui hum, qual jogo que eu posso jogar? restaurante taikon dora gente acho que eu joguei esse acho que sim parkour eu gosto de parkour gente bora ver esse aqui então eu vou explicar umas coisas para vocês durante o parkour vou explicar umas coisas para vocês no parkour aqui né gente aqui né gente o parkour vai conseguir ai o parkour o parkour o parkour é o parkour nossa que gente tá maravilhante então eu tenho uma conta no computador e no computador o computador é o wiggles né então dá para criar um da para criar canuzês Então eu vou tentar gravar o Roblox Eu vou tentar gravar com os tampões E mostrar pra vocês lá E aí eu posto Vou mostrar Só que no computador É porque O Roblox Tudo está disponível só pra Apple Android Apple Cablox também eu acho Né? Para Windows Ai Então Então É só pra avisar Ah Eu não posso criar porque será Disponível só pra Windows e Mac Então eu acho que é No caso é Apple Apple Qual o final disso daqui gente? Me dá pra ver Bora Nossa Calma 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 Mas eu vou postar no próximo Talvez no próximo Ou em outro vídeo Tá gente Eu posto pra vocês Desse Né? Como eu não tenho Eu posso conseguir Porque eu tenho Blogs E E E E E Eu consigo poucos grados Comprar 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 Para Comprar 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 Para Comprar 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 Mas não deu, minha gente Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Um beijo e Tchau